Eu sou como um marceleno na espera do rio chegar Sou como as nuvens tristes que também sabem chorar Sou como um som brilhante que nasce todos os dias Sou como um luar de prata, é pleno de luz e magia Sou como amor e a paixão, todos querem encontrar Sou todo o tempo e a vida, e não se cansa de passar Não sou fraco e nem forte, nem somente uma ilusão Não sou alegre e nem triste, sou magia e solução Não sou raiva nem deboche, sou rapaz, sou gratidão Não sou ódio nem intriga, sou magia e na multidão Só mais um na multidão Não sou fraco e nem triste, sou magia e na multidão Não sou fraco e nem triste, sou magia e na multidão Não sou fraco e nem triste, sou magia e na multidão Na espera do rio chegar Sou como as nuvens tristes que também sabem chorar Sou como um som brilhante que nasce todos os dias Sou como um luar de prata, é pleno de luz e magia Sou como um luar de prata, é pleno de luz e magia, e não se cansa de passar Não sou fraco e nem forte, nem somente uma ilusão Não sou alegre e nem triste, sou magia e solução Não sou raiva nem deboche, sou magia e na multidão Não sou fraco e nem triste, sou magia e na multidão Só mais um na multidão Só mais um na multidão Só mais um na multidão Música Música Música